Gente, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês, eu fui no mercado esse dia, né, aí eu olhei lá, eu fiz uma promoção que eu adoro, uma promoção, aí eu fui, comprei um pacote de camiquira, mas o que será que é isso? Tá tão baralho, lá no pacote tava escrito assim, corte descongelado, aí eu cheguei em casa, coloquei no freezer, e só agora que eu fui abrir o pacote, né, que já tava descongelado, pra poder fazer, na hora que eu abro o pacote, gente, era um pacote de cu, gente, olha o tabo de cu, gente, não compre a cidade de São Biquíno, Por que que não escreve lá, gente? O de pé? Ai, gente, o que que eu vou fazer agora com esse monte de cu? Tem cu que ainda que tá congelado? Ai, meu Deus! Por que que eles enganam a gente assim? São Biquíno, por que que é isso? Banho com congelado? Ai, gente, eu tô rindo, mas eu tô preocupada que isso aqui ia ser bom. Se meu marido chegue a bom, eu salgo, e ele vê esse monte de cu, esse monte de cu, e na panela, ele vai ficar com tanta nojo, gente, que ele vai comer tudo mais. Aplausos É Aplausos Obrigado.